E o segundo Campeonato Brasileiro de Pênaltis começou. Se você não viu o primeiro episódio, cardizinho à direita agora, nesse exato momento. Clique aí pra não perder absolutamente nada. No primeiro episódio tivemos o pré-campeonato brasileiro de pênaltis. As oito piores equipes se enfrentaram. Tivemos Havaí contra Botafogo, Chapecoense contra Fortaleza, CSA contra Fluminense e Cruzeiro contra Ceará. As equipes que avançaram foram Botafogo, Fortaleza, CSA e Ceará. Hoje teremos Flamengo contra Botafogo, Atlético Paranaense contra Goiás, Corinthians contra Bahia, São Paulo contra Ceará, Santos contra CSA, Atlético Mineiro contra Internacional, Vasco contra Grêmio e Palmeiras contra Fortaleza. O chaveamento está 100% decidido e veremos hoje quais serão os times que vão passar para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Pênaltis. Só lembrando que o atual campeão é o Vasco da Gama. Será que o Vasco vai conseguir o bicampeonato? Antes de começar o vídeo, só deixando claro para a rapaziada nova que vai cair nesse vídeo, é CPU contra CPU. Eu não jogo, apenas narro e gravo as partidas para vocês, fechou? Então é isso aí rapaziada, vamos começar com Flamengo e Botafogo. E vamos para a primeira partida de hoje. Olha a bandeira ali balançando. O Fantasma balançando a bandeira. Vamos para a primeira partida, Flamengo e Botafogo aqui no Maracanã. Flamengo estreando contra o Botafogo, que eliminou o Havaí na primeira fase e garantiu sua vaga aí contra o Flamengo no Maracanã. Bruno Henrique é o primeiro a bater. Lá do outro lado tem o Gatito, que é um ótimo pegador de pênalti para o Henrique no meio. Temos dois pegadores de pênaltis nessa disputa, né? Gatito do Botafogo e esse cara aí, Diego Alves do Flamengo, que inclusive salvou o Flamengo na Libertadores de Pênaltis que eu fiz aqui mês passado, hein? Diego Souza contra Diego Alves! Diego Alves sensacional, lembrando que é CPU contra CPU, eu não comando absolutamente ninguém. Agora, Gatito contra Everton! Everton Ribeiro coloca no cantinho esquerdo. Luiz Fernando precisa fazer. Se perder, vai praticamente eliminar o Botafogo. Fez! É 2x1. Flamengo está na frente, mas vocês sabem. Pênaltis é uma caixinha de surpresa e o Gatito ali pode muito bem pegar as próximas batidas, hein? Gabigol contra Gatito Fernandes. Será que o Gabigol vai conseguir furar o goleiro paraguaio? Não! Gatito! Pega o pênalti do Gabigol, que na vida real bate muito bem, né? Mas o Gatito é pegador nato de pênalti. Leonardo Valencia. Será que ele vai empatar o jogo? No travessão e entra! Tudo igual. Agora o craque do Flamengo, Arrascaeta contra Gatito. Será que ele vai fazer o terceiro? Arrascaeta! Gatito! Alex Santana pode virar o jogo. Diogo Alves precisa empatar. Precisa pegar para empatar, né? Para deixar empatado. Mas não adiantou muito. Agora, se o Gerson perder, o Botafogo estará classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Pênaltis. Gerson contra Gatito. Lá vai Gerson, devagarzinho. Será que ele vai fazer? Tá lá! Empata o jogo. Só que o Botafogo tem o match point. Se fizer, o Botafogo passa de fase e elimina o atual campeão da Libertadores de Pênaltis aqui do canal. É, meus amigos. Tá nos pés é do João Paulo? É do João Paulo. João Paulo contra Diego Alves. Se o João Paulo fizer, acabou. Diego Alves precisa pegar. João Paulo, Diego! João Paulo elimina o Flamengo! Zebra? Acho que não, né? Clássico e o Botafogo tem um baita pegador de pênaltis. Na segunda partida de hoje, o Atlético Paranaense contra Goiás. Quem passar aqui, pega o Botafogo na próxima fase. O jogo é na Arena da Baixada. E quem vai abrir ali para o Cap, para o Atlético Paranaense, é o Rony. Tá sendo desejado por muitos clubes aí na próxima temporada. Rony contra o Atadeu, goleiro do Goiás. Será que o Rony vai fazer? E tá lá! Camisa 7, bota a bola na rede. É 1x0 para o Atlético Paranaense. Agora, o Leandro Garcia precisa fazer para deixar tudo igual. Leandro contra Santos, que é um ótimo pegador de pênaltis. Caraca! Caraca, irmão! O cara meteu essa bola no ângulo com muita força. Com muita força. Nicão contra o Atadeu. Aí, deve ter confiança para o Atadeu, né? O cara bateu tão bem com o Atadeu. Se vira, meu! Michel, o craque do Goiás contra Santos. Será que o Santos vai deixar tudo igual? Pega Santos! O Santos foi inteligente agora. Ele não tentou adivinhar o canto. Ele esperou o Michel bater e depois pulou, né? Agora, o capítulo do Atlético Paranaense. Marco Ruben! O laço coloca o Atlético Paranaense à frente. Agora, o Kaique, centroavante do Goiás, tem que fazer para deixar tudo igual. Se perder, o Atlético fica à frente. Olha, o Santos está demorando para pular. Ele está esperando o cara tomar a decisão. E aí, aquela batida que não foi bem cobrada, ele vai pegar, né? Agora, o Leo Cittadini contra o Atadeu. Se fizer, deixa o Atlético na frente. Laço do Cittadini. Agora, o Iago Felipe para o Goiás. Santos está doido para pegar a pênalti. Iago Felipe contra Santos no meio. Tudo igual. Agora, vamos para as últimas cobranças de cada time. Quem vai bater a última do Atlético é o Wellington. Camisa 5. Será que ele vai guardar o Wellington contra o Tadeu? Tadeu! Defesaça de Tadeu. E agora, o número 20 do Goiás pode definir tudo. Pode acabar com o Atlético Paranaense nesse Campeonato Brasileiro de Pênaltis. É o Leo Senna. Leo Senna contra Santos. O Santos precisa fazer para continuar na disputa. Santos! Bruno Guimarães. Um dos destaques do Atlético Paranaense. Vai abrir as alternadas contra o Tadeu. Bateu bem. Caraca, mas foi a melhor batida até aqui do Atlético Paranaense, né? Se o Gilberto Santos perder, o Atlético está dentro. Gilberto contra Santos. Santos contra Santos. Fuzilou no tanto direito. Sem chances para o Santos. Para o lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Márcio Azevedo, número 6. Ele vai de porro aberto. Carlos e fuzila na direita. Para Marcelo Hermes contra Santos. Se o Santos pegar, acabou. O Atlético estará na próxima fase nova também. O Goiás está batendo melhor que o Atlético Paranaense, né? É a vez de Kelvin. Lateral direito do Atlético. Tem que fazer Kelvin para colocar o Atlético Paranaense à frente. Batulé. Esperou o goleiro pular para a esquerda. Ele bota na direita. E é 6x5 o Atlético. Agora é Daniel Guedes contra Santos. Se perder, o Goiás estará eliminado. E o Atlético passa para pegar o Batafogo. Olha aí. O Atlético está batendo muito bem. Agora, Robson Bambu. Contra Tadeu. Robson Bambu na cobrança. Bateu no meio. Estilo zagueiro mesmo, né? Isso daí é bom batendo falta o pênalti, né? Rafael Baez. Aquele time vai perder, vai. O Abutinho da Déco vai fazer diferença. Como fez, né? Rafael Baez é bom nas bolas para. Agora, os últimos defensores de cada time. O Nel Pereira do Atlético Paranaense. Fez. Caraca, bateu muito bem, velho. E agora, o último defensor é o Fábio Santos, do Goiás. Vamos ver se ele vai fazer. Fez. E teremos escolhidos batendo agora. Santos contra Tadeu, meus amigos. Que partida louca. Que partida insana. Santos perder. Agora, é Tadeu contra Santos. Vai ter que pegar, Santos. Se não, você vai eliminar o Atlético Paranaense. E pegou. Essa disputa nunca vai acabar, velho. O Rony vai voltar a bater. Eu não lembro de ter virado, assim, as 11 primeiras batidas, né? Acho que pela primeira vez acontece e Rony bateu bem. Se o Santos pegar, o Atlético passa, hein? Ah, não vai pegar. Não vai acabar nunca. Ficão na batida. Bateu bem. Olhou para a esquerda e bateu no meio, quase na direita, né? Agora, o Michael, ele que perdeu na primeira vez, né? Vamos ver se ele vai perder a segunda. Não, agora fez. Vai Marco Rubem. Camisa 9 do Atlético Paranaense. Será? É, Gatadeu. Agora, Kaique contra Santos. Será, Kaique? Será, Kaique? Ah, mano. Eu não acredito nisso, não. Não estou acreditando nisso, velho. Léo Cittadini. Tadeu. Não é possível que o próximo jogador do Goiás vai perder, velho. Eu sou muito neutro nessas batidas, né? Mas agora eu vou torcer para o Goiás acabar logo isso. E aí, o Felipe fez. Então, depois de não sei quantas batidas, o Goiás eliminou o Atlético Paranaense. Foi uma bela disputa. Acho que foi a disputa mais longa de pênaltis aqui do Canadá. Goiás e Botafogo na próxima fase. Para a terceira partida de hoje, Corinthians contra Bahia. Na arena do Corinthians, hein? Será que o Coringão vai passar? Ou será que o Bahia vai surpreender aqui na arena do Corinthians? Wagner Love vai abrir as cobranças. Lembrando que o Corinthians foi vice-campeão na primeira edição, né? Olha! Love faz 1x0 para o Timão. Foi vice-campeão para o Vasco naquela edição, né? Vamos ver se o Corinthians vai conseguir chegar longe de novo. Primeira chave lá, até que foi boa para o Corinthians. O Flamengo foi eliminado. O Atlético também. Helper! Deixa tudo igual. Agora, Cleisson contra Douglas. Quem vai levar a melhor? Cleisson contra Douglas. Olha! Cleisson bateu muito bem. Arthur contra Cássio. Será que o Arthur vai furar o Cássio? Que é pegador de pênalti na... Atu Cássio! A Fiel comemora o primeiro pênalti defendido. E o Douglas é do Corinthians, se não me engano, né? Está por empréstimo aí no Bahia. É bom goleiro! Mas o Pedrinho faz o terceiro do Timão. Agora Gilberto, camisa 9 do Bahia. Contra Cássio. Será que vai dar bom? Cássio! Segundo pênalti defendido pelo gigante Cássio. Mandou bem demais. Agora o Vital pode matar a partida. Primeiro match point aí do Corinthians. O Corinthians vai ter 4 match points, né? Só um milagre para o Bahia passar. Vital Douglas! E o Corinthians passa para a próxima fase. E vai esperar um adversário forte, né? E... Para mim é o favorito dessa chave, hein, rapaziada? Sei não, mas as Corinthians chegam longe. Vamos para São Paulo contra a Ceará. O Everton se preparando ali, olhando para o Lucas França. Que mitou no primeiro episódio e eliminou o Cruzeiro no Mineirão. O Everton contra o Lucas França! Lembrando que quem passar daqui pega o Corinthians. Então podemos ter um clássico São Paulo-Corinthians. Ou um jogo aleatório, né? Olha o Lima batendo o travessão, entrou. Corinthians contra a Ceará, né? Vamos ver, rapaziada. O jogo tem cara, né? Está com cara de ser bom. Agora Antony contra o Lucas França! Está lá Antony fazendo 2x1. O Lucas França, se eu não me engano, pegou uns 3x4 pênaltis contra o Cruzeiro, né? Por enquanto não pegou nenhum agora. Leandro Carvalho contra a Volpi! Quase que ele pega com a pontinha do pezinho aqui no Morumbi. Agora o número 9 do São Paulo. Pablo, será que ele vai guardar? Pode fazer o terceiro e guardou. Bateu muito, 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 muito bem. Fazendo 3x2. Felipe Cardoso, um dos destaques aí do Ceará contra a Volpi! Bateu bem! Por enquanto, todas as batidas cobradas muito bem. Será que o craque do time vai errar, Hernandes? Ah, errou. O craque ou o segundo craque sempre erra, né, velho? Impressionante. Thiago Galhardo, craque do Ceará. Será? Será que ele vai perder? Qual? Bateu muito bem. Bateu muito bem o Galhardo. Agora o craque de verdade aí do São Paulo. Não que o Hernandes não seja craque, né, mas o Dani é o cara desse time. Vamos lá, Dani. Tem que fazer para manter o São Paulo vivo. Dani contra o Lucas França. Bateu com o estilo. Mantém tudo igual. Só que agora o Ceará tem o match point da partida. Se fizer, acaba. Mas se o Volpi pegar, teremos alternadas e zero a tudo, hein? William Oliveira contra Thiago Volpi. Será que o Volpi vai pegar e empatar esse jogo? O Ceará elimina mais um gigante e vai pegar o Corinthians na arena do Corinthians, hein, meus amigos? Olha o Ceará surpreendendo, eliminando o São Paulo aqui no Morumbi. E vamos para Santos contra CSA na Vila Belmiro. Quem vai passar, molecada? Santos ou CSA? Será que teremos mais uma zebraça aí no Campeonato Brasileiro de Pênaltis? É isso que veremos nesse jogo, hein? Quem vai abrir ali é o baixinho Soteudo. Joga demais com a camisa 10 do Santos. Soteudo contra Jorge. Vamos ver quem vai levar a melhor Jorge! Será que vamos ter mais uma zebraça, molecada? Será, molecada? Será? Alec gol contra Everson. Será? Será? Everson! Empatando o jogo e falando show zebra. Mas o Marinho precisa abrir o placar, né? Marinho contra Jorge. O Jorge até esperou, né, o Marinho bater. Ali, esperou um, dois segundos ali, mas não foi suficiente para chegar na bola. Na bola. Didira contra Everson. Será que vai empatar? Empata o jogo! Santos 1, CSA também 1. Vamos para a terceira batida do Santos. O centroavante do Peixão, Eduardo Sacha. Jorge! Mais uma defesa do time alagoano. Agora o Bustamante pode colocar o CSA na frente. Everson! Tudo igual na Vila. Agora o garoto Jorge, lateral esquerdo que nasceu no Flamengo. Bateu no meio e abre. 2x1. O Santos estão na frente. Agora o Everson pode deixar o Santos na frente definitivamente. É só pegar o Jonathan. Tá lá, bateu bem. O Everson esperou um pouquinho, só que não deu tempo de chegar. Agora o craque do Santos. Carlos Santos. Capitão. Será que ele vai fazer? Olha, bateu bem. Bateu muito bem, sem reação para o Jorge, velho. Que cobrança sensacional do uruguaio Carlos Santos. Agora está nos pés de Naldo. Se ele perder, está fora. O Santos estará na próxima fase. Se ele fizer, continua a bater o bem também. Respondeu o Carlos Santos à altura, né? Falou, calma, Carlos. Calma que eu estou aqui. Agora alternadas. Delis Gonzalez! Abre. 4x3 nas alternadas e é mais um match point para o Santos. Se o Everson pegar, o Santos está classificado para a próxima fase. Bateu bem, João Vitor. Agora o volantão Alisson. Alisson contra a Jorge. Vamos ver se o Alisson vai conseguir furar o goleiro. Furou! Com jeitinho, né? Jorge na direita. Bola na esquerda. É 5x0 para o Santos. Agora é a vez do Carlinhos, jogador do CSA. Se fizer igual, se perder, está fora. Carlinhos contra a Everson. Bate com jeitinho também. Tudo igual. Vitor Ferraz, o tão criticado. Será que ele vai perder? Vitor Ferraz contra o Jorge. O Jorge perdeu. E agora o match point. Quem vai para a batida é o craque do CSA. Apoide. Elimina o Santos. Olha a zebra aí, rapaziada. Olha a zebra aí. Mais uma, hein? Mais uma. Vamos para a Internacional e Galo. Quem passar aqui pega o CSA. Ou no Beira Rio ou no Independência, né? Vamos ver quem vai levar a melhor. Para mim, o Internacional é favorito. Mas o Galo tem ótimos batedores. E pode surpreender muita gente, hein? Vamos lá. Wellington Silva contra Vitor. Agora é a vez de Ricardo Oliveira. Vai ter que furar o Lomba. Lomba. O Lomba é bom pegador de pênalti. Não está no nível do Victor, né? Mas é bom pegador, né? E começa aí na frente do Victor. Será que ele vai pegar a cobrança do Nico Lopes? Nico Lopes faz 2x0 para o Internacional. Agora o Xará contra o Lomba. Será que ele vai se consagrar e pegar o segundo consecutivo? O Xará deslocou muito bem o Marcelo Lomba. E ainda mandou um tchauzinho ali para a torcida do Internacional. Agora o craque do Inter, Paulo Guerreiro. Bateu bem. 3x1 e o Internacional fica próximo da vaga, hein? Será que o Cazares vai diminuir? Cazares contra a Lomba na trave. Dessa vez não teve o Lomba. O Cazares simplesmente colocou essa bola na trave. E agora está nos pés do ídolo do Internacional. Talvez o maior ídolo desse século lá de Fernandão. Da Alessandro! O Internacional elimina o Galo dentro do Beira Rio. E vai pegar a Zebraça CSA aqui nesse mesmo estádio. Na casa do Internacional. Será que o Inter vai chegar longe? Para Grêmio e Vasco da Gama na Arena do Grêmio. Completamente lotada ali em cima. Acho que a torcida do Vasco, né? Vamos ver se o Fernando Miguel vai levar o Vasco ao bicampeonato. Será, molecada? Logo de cara vai pegar o Grêmio. Que dispensa comentários. É liderado por esse monstro aí. Que vai bater a primeira cobrança. Everton Cebolinha contra Fernando Miguel. Que vai em busca do bicampeonato brasileiro de pênalti. O Fernando Miguel! Olha, o Fernando Miguel nos campeonatos de pênaltis sempre manda bem. Impressionante, cara. Agora lá, vai Marrone. Marrone contra Paulo Vitor. Pode pegar o primeiro pênalti de Paulo Vitor. Mas o Marrone está lá. Faz um a zero e coloca o Vascão na frente do Grêmio. Alisson contra Fernando Miguel. Será que ele vai patar o jogo no meio? Está lá. O Vasco pode continuar à frente. Se o Rossi... Como falou o Rossi se fizer? Rossi, Rossi! Dois a um, Vascão. O Tardelli precisa fazer para deixar tudo igual para o Imortal. Diego Tardelli! Como é que o Fernando Miguel não pegou essa bola? Agora lá vai a jovem estrela do Vasco, o Tardelli esmagno. Caraca, bateu bem. Bateu com força e foi no limite. Literalmente sem chances para o goleiro Paulo Vitor. Vamos ver, molecada. Se o Vasco perder agora, o Vasco vai ter três match points. Jean-Pierre contra Fernando Miguel. Nossa, desalocou muito bem. Bateu no peito ali e falou... Eu sou Grêmio, eu sou imortal. Agora o Pikachu precisa fazer para manter o Vasco à frente e depois ter dois match points. Bateu bem. Bateu bem. O Vasco está com um pezinho na próxima fase. Vai ter dois match points. Primeiro agora com o Fernando Miguel no gol. Se o Fernando Miguel pegar, o Vasco já está classificado. Mas se o Maicon fizer, o Vasco vai ter outra cobrança. Maicon contra o Fernando Miguel. Empata, deixa tudo igual. Agora, Danilo Barcelos. O cara das faltas do Vasco. Se fizer, o Vasco está classificado. Vai pegar Palmeiras ou Fortaleza. Danilo Barcelos contra Paulo Vitor. O Vasco elimina o Grêmio na Arena do Grêmio e se mantém vivo em busca do bicampeonato no Campeonato Brasileiro de Pena. Vamos lá para Palmeiras e Fortaleza aqui no Allianz Parque, molecada. Será que vamos ter Palmeiras e Vasco ou Fortaleza e Vasco? Se Fortaleza passar aqui pelo Palmeiras, para mim, vai ser uma zebra. Palmeiras, além de ter um grande goleiro, tem ótimos batedores. Mas Fortaleza tem uma torcida enorme e pode surpreender. Mas eu acho que não vai acontecer. Enfim. Aliton Paulista. Acho que ele fez lá no pré-campeonato, né? Contra Everton. Está lá, empata, deixa tudo igual. Para Carlos Eduardo contra Felipe. Felipe mandou bem demais no pré-campeonato. E começa mandando bem aqui contra o Palmeiras, meus amigos. Olha o Fortaleza querendo calar a boca do Dedeco e de todo mundo. André Luiz contra Everton. Só que o Palmeiras tem um ótimo goleiro, né? O Everton é brincadeira de bom, velho. É brincadeira de bom. Dudu contra Felipe Alves. Quem vai levar a melhor? Dudu bateu bem. O cara do time não pode perder, né, Dudu? Ele foi lá e bateu muito bem. A batida mais bem cobrada até agora. Osvaldo contra Everton. Responde a altura. Dudu deixa tudo igual, mostrando que não vai ser fácil para o Palmeiras. Agora Lucas Lima contra Felipe Alves. Se fizer, deixa... Tudo encaminhado. Mas o Felipe vai lá e cala a boca do Lucas Lima. Romarinho pode colocar o Fortaleza à frente. Desloca muito bem o Everton. O Fortaleza vai ter dois match points. Meu amigo, dois. Se perder agora, já era, Felipe Melo. Vai ter que fazer. Ele vai com calma, com jeitinho, Felipe Melo. Eu vi ele batendo a sua bola na esquerda, né? O goleiro foi lá. Acho que ele mudou de última hora. Agora está nos pés, se eu não me engano. Esse daí é o Naldo. É o Juninho, né? É o Juninho. É o Juninho. É o Juninho. O zagueiraço. Juninho contra Everton. Se o Juninho fizer, o Palmeiras está eliminado. E o Fortaleza comete mais uma zebraça. Teremos Fortaleza contra Vasco da Gama na próxima fase. Estão definidas as quartas de final. Teremos Goiás contra Botafogo. Corinthians contra Ceará. CSA contra Internacional. E Vasco da Gama contra Fortaleza. É, rapaziada, podemos ter uma final novamente entre Corinthians e Vasco. Ou Botafogo, Goiás. Enfim, muitas equipes iguais aí nesse campeonato brasileiro. Tivemos muitas ebras, sim. Mas essas equipes que passaram e vão fazer as quartas de final desse campeonato. E aí, quem vai ganhar para você? Deixa aí embaixo nos comentários porque eu estou curioso. Para saber quem você acha que vai levar, hein? Eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Fui! Fui! Fui!